Pessoal, pelo amor de vocês, hoje estamos aqui a mais um vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal e eu vou lá. Hoje nós vamos fazer mais um episódio da nossa Copa de Cards, eu usei algum episódio já, quer dizer o primeiro, tá aí no link, na descrição. Todo mundo sabe a regra, né, que eu já falei ontem, que é um jogador, que eu joguei o Mbappé e o Miralas. É, quem fizer um gol primeiro, ganha. Ontem eu postei Brasil Argentina, né, e vamos lá. E aí, tem um jogador, e tem um jogador, até o cenário. Então, vocês gostaram? Deixe o like, se inscreva no canal e bora lá. E aí